Eu sonho, cara, e meus sonhos são tudo realidade. É prendendo a minha mulher, é prendendo a minha filha, é pulando da cama. E quando eu tava na ativa, era sonhar, meu irmão, era batata. Se eu sonhasse com droga, eu prendia droga. Se eu sonhasse com um assaltante, eu prendia o assaltante. E assim, quando eu chegava pra tirar meu serviço, eu juntava com minha família, que é meus meninos, né? E falava pra eles, falava, cara, hoje eu sonhei e vai acontecer desse jeito. Acontecer, a gente vai pegar. E a gente pegava. Mas dá pra ver como o policial acompanha o dia todo, até na hora que vai dormir, né? Até na hora que vai dormir, cara. Até na hora que vai dormir. Tenho até uma historinha pra contar, que hoje, quando eu tava vindo pra cá, junto com meus meninos, né? Eu lembrei de uma ocorrência, que eu tomei um paletó de um pastor. Olha só, como é que é as coisas, né? Eu tava em casa, aí eu ia entrar às 15 horas. E aí, eu olhando o zap, no celular, eu vi uma ocorrência que tinha acontecido em Paracatu. Uma mineradora lá foi tomada de assalto, foi levada uma picape, foi levada joias, né? E no caminho de lá pra cá, eles fizeram um assalto a dois senhores também, né? E onde levaram as bicicletas. Aí, quando foi dia tarde, eu entrei de serviço e falei pros meus meninos. Falei, cara, hoje teve um assalto em Paracatu, onde os caras levaram joias, levaram carro, dinheiro e tudo. E esse carro deve vir pra cá, pra Brasília. Vamos intensificar aí o policiamento, que aí vai dar certo. Rapaz, só foi terminar de falar, fazendo patrulhamento ali na 10, cara, da Selândia Norte, Conjunto A. Eu vi uma picape. Aí, eu olhei e falei, cara, essa picape tá aparecendo aqui, tá no WhatsApp lá do assalto, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, mandei meu motorista encostar. Encostamos lá e a gente puxou a placa. No puxar da placa, deu roubada. Quando eu fui, peguei meu celular pra olhar. Era a picape do assalto. Aí, eu falei, caramba, e agora, meu irmão? Vamos ver aí o movimento e tal. Aí, ficamos pra um lado e pro outro. Aí, cheguei pros meus meninos e falei, ó, vocês vão lá pro balão. Fica com a viatura parada, que eu vou vir, vou me aproximar da residência e vou ficar olhando. Na hora que eles saírem no veículo, eu aciono vocês pelo rádio. Aí, isso, beleza. Tô andando pra perto da residência. Aí, passa um pastor. Pastor de paletó. Aí, bateu aquela lombra ali, porra. Tu tá fardado, cara. Todo mundo vai te ver, né? E falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir esse paletó emprestado. Aí, o pastor passando, eu, ô, que gentileza aí, senhor. Ele encostou. Aí, que ele viu que era por isso. Depois, não. Falei, meu irmão, me empresta esse paletó aqui. Ele, não, não, mas eu tô indo pra igreja. Não, você vai me dar esse paletó. O cara tá com o cara dos assaltantes, tá ali dentro da residência e eu não posso entrar. Eu tenho que esperar eles saírem e tal. E dando a ideia nele, vai, vai. E ele insistindo que não. Aí, eu falei grosso com ele. Aí, ele, não, tá tudo bem. Mas, depois, você vai me entregar? Falei, onde é que é tua igreja, meu? Quando terminar o Corrensa aqui, eu passo pra você. Se eu colocar a Bíblia embaixo do barço, né? É, aí peguei, né? Eu tava com a doze, peguei o paletó e vesti, né? Aí, botei a doze por dentro e fiquei do lado da casa, esperando alguém sair. Ah, esperando, esperando daqui a pouco sair um casal. Entrou no carro e saiu, né? E eu peguei o rádio, comuniquei a minha viatura, ó. Tá deslocando pra ir, aborda, aborda. Aí, foi de certo. Foi feita a abordagem, retornando com o casal à sua residência. Pelo portão, a gente avistou dois elementos. Aí, esses elementos avistaram a gente também. Aí, nisso, saíram... Saíram correndo por cima dos telhados. Saíram no fundo da casa, subiram no telhado. E, nisso, eles caíram dentro de uma residência. E, nessa residência, tinha várias caixas de papelão, né? Os caras acharam por bem pegar a caixa de papelão e cobrir. E a gente procurando, procurando. A gente falou, porra, o cara caiu aqui, meu irmão. E tá sumido? Não, tá esquisito isso aqui. Aí, a gente foi lá, começamos a levantar as caixas, né? Quando veio os dois malandros. Escondidinhos. Falei, rapaz, isso que é engravidado. Dois escondidinhos. Vambora, volta pra residência. Aí, voltamos pra residência. Começamos a fazer aquela varredura todinha na casa. Aí, lá foi encontrada uma arma. Várias drogas, né? E duas bicicletas. As bicicletas que a gente tinha tomado de assalto. Entendeu? E, também, encontremos uma cobra, meu irmão. Uma nája, meu irmão. Caramba, quando a gente viu, cara. Pulando fora, cara. Oxe, até cobra, até cobra. Aí, a gente chamou o dono da casa. Pô, meu irmão, e essa cobra aí, mano? Segura a onda aí, parceiro. Segura a onda aí. Aí, porque... E aí, a gente falou, calma, que essa cobra não morda. Eu falei, pô, mas essa cobra aí, cara. Não, essa cobra aí é que eu cuidei dela e tal. É uma nája, não tem veneno, não tem nada. Eu falei, rapaz, eu não confio nisso, não. Eu nem conheço o que essa cobra é. Entendeu? Mas você sabia que a reação que o senhor teve com a nája é a reação que os bandidos tiveram quando viu o senhor, quando o senhor puxou as caixas? Foi do mesmo jeito, cara. Foi do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito. É dз,你要 esquecer? Foi, tá? E para mim, a gente. Foi aí. Foi aí? O time você pode… foi pedir pra lá. Isso mesmoчит know? Obrigado.